Lisboa foi o palco de mais uma edição da Meia Maratona. Para o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que marcou presença na mini-maratona, o importante é mesmo participar. E foram cerca de 37 mil pessoas que, a correr ou em ritmo de passeio, atravessaram a ponte 25 de Abril. Para a história desta meia-maratona fica um novo recorde do mundo. A suíça Manuela Schar venceu a prova de 100 motores em cadeira de rodas. As provas masculina e feminina foram ambas ganhas por atletas da Etiópia. Os primeiros portugueses a cortar a meta foram Herman Ferreira, no 17º lugar, e Ana Dulce Félix, 10ª classificada nas mulheres.